Tudo? Alô? Alô? Tá, dá pra ouvir aí? Vamos começar então a nossa aula de hoje, nós vamos seguir na nossa sequência do nosso estudo dos livros históricos e hoje nós vamos estudar o livro, não vamos estudar o livro, porque o livro será estudado na sequência, nós vamos fazer uma introdução ao livro de Juízes, então é uma vista, vista d'olho no livro de Juízes e um comentário curto sobre os dois primeiros capítulos. Os dois primeiros capítulos foram incluídos nessa introdução, porque eles realmente fazem muita referência a Josué, então eles vêm no link de Josué e aí nós entramos no assunto dos juízes propriamente ditos na próxima aula. Então vamos começar, vamos pedir a Deus a orientação e a bênção para esses momentos que nós vamos ficar juntos. Eu vou orar. Senhor, nós damos graças pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, de prestarmos culto e agora pela oportunidade que temos de estudar um pouco mais da Bíblia. Nós oramos agradecidos, pedindo que o Senhor abençoe esse momento e permita que, com todas as dificuldades e com tudo que se interpõe entre o verdadeiro conhecimento da Bíblia e nós, que nós possamos aprender, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A gente, quem realmente aproveita a escola dominical, eu acho, são os professores, na minha opinião, porque nós somos obrigados a ler e se desenvolver e ler mais de um livro e procurar, daí você vai falar, você fala, mas isso eu não entendi, então, e realmente se aproveita muito. Entre os muitos livros que, não muitos, vai, pouquinhos livros que eu li, os assuntos sobre a aula de hoje, esse termo delinquentes carismáticos é de um historiador, não é de um pastor ou de um teólogo. É um historiador chamado Paul Johnson, que escreveu História dos Judeus e ele, discorrendo sobre a história, ele usa esse termo, vamos entrar num período de alguns delinquentes carismáticos, não é? Eu achei interessante o termo e por isso que eu coloquei. Essa aula nós já tivemos, um pouco diferente da de hoje, mas modificada aqui e nós vamos repeti-la. A abordagem que nós vamos ter, existem duas maneiras, rapidamente, de se encarar a ocupação da terra pelo judeu. Uma, que é mais ou menos a que nós vamos seguir e que a gente entende que a ocupação foi feita como está na Bíblia, é como o Paul Johnson entende, como o Bill Bright, que escreveu a História do Paul Bill, entende também, que foi uma invasão, igual a invasão da Normandia, em que o povo, depois de perambular durante o longo tempo, chegou à terra e invadiu a terra sob o comando de um grande general, Josué, e ocupou o que pôde. Existe uma escola alemã e com outros historiadores que diz que não, que o povo foi ocupando a terra, em que ele foi entrando e assimilando e ocupando a terra lentamente. Nós estamos abordando a história do ponto de vista de que houve a invasão e que o povo ocupou a terra, mas nós vamos ver que, como o livro mostra, não ocupou completamente a terra. O livro de Juízes é um livro difícil, não é difícil, é um livro até fácil, porque é um livro histórico, mas é um livro meio chato. Um dos autores, Michael Wilcock, que tem uma série chamada Mensagem de Juízes, é uma série chamada Bíblia Fala Hoje, ele diz o seguinte, não tente entender o livro de Juízes de cara. Você pega o livro, você dá uma lida sem entender, depois você lê outra vez, procurando entender a sequência cronológica e a sequência dos fatos, devagarzinho. Não se preocupe em entender quando for ler o livro de Juízes. Leia, pois releia e deixe a coisa sedimentar e devagarzinho a gente vai entendendo o livro. Nós vamos ver na nossa segunda ou terceira leitura que o título Juízes se refere principalmente a doze personagens sucessivos que se tornaram os líderes do povo de Deus depois de Josué. Alguns deles, no livro, mas não todos, são chamados de Juízes. O livro, como eu falei, essa necessidade de ler duas vezes, vem porque ele tem de tudo, ele conta tudo. Ele não é um livro tão seletivo. Ele tem amor, ele tem violência, ele tem fé, ele tem cubiça, ele tem respeito, ele tem sexo, ele tem lutas, ele tem fábulas, ele tem quebra-cabeças, ele tem idolatria, ele tem vinganças, ele tem conquistas. Ele inspira quem lê a ter uma coragem, disposição para conquistas, como o povo teve. Mas há muitas controvérsias no livro, muitos exemplos negativos, muitas mensagens contraditórias no livro, que vão contra, inclusive, o ensino geral da Bíblia. O livro é assim, cheio de altos e baixos, porque apesar das vitórias de Josué, que foram espetaculares, um judeu que eu estava lendo também sobre a história, ele falou que o pessoal fica muito impressionado com as conquistas de Israel modernas, com as vitórias de Dayan, Canaã, vitórias dos generais judeus de hoje sobre os árabes, falou que o grande general foi Josué, ele foi grande, foram vitórias espetaculares, mas a conquista de Canaã não estava completa quando ele morreu. A consolidação da posse da terra demorou mais de dois séculos, do ano 1200 ao ano 1000 antes de Cristo e só se completou na realidade depois, no reinado de Davi. O primeiro rei, Samuel, morreu tentando, morreu lutando, tentando fazer essa união que Davi conseguiu. Depois da morte então de Josué, essas tribos de Israel ocuparam as áreas que foram determinadas, mas elas agiam independentemente uma das outras. E a gente tem evidências que inclusive, tem evidências não, tem relatos, que inclusive elas lutavam entre si, uma tribo contra a outra. Além de ação independente, elas lutavam uma com as outras. Na realidade, elas também se uniam, porque elas tinham muitos inimigos em comum, elas além de terem essa origem comum e o pacto comum, elas tinham inimigos em comum, que eram os enclaves cananitas, que eles tinham que dominar, as incursões de povos que não eram de Canaã, mas que iam até a terra e voltavam. E havia também os filisteus, que os filisteus eram um povo que tinha chegado à costa de Canaã mais ou menos na mesma época. Enquanto o povo de Israel invadia por terra, os filisteus chegaram por mar. Eles provavelmente eram originários da ilha de Creta, tentaram uma invasão de uma porção de território no Egito e foram expulsos do Egito. Então, eles saíram do Egito e desembarcaram na costa de Canaã e lá se instalaram. Mantiveram, fizeram acordos de não agressão, paz ou algum tipo de acordo com o Egito e tinham um relacionamento com o Egito, mas eles se instalaram ali. Os filisteus mais ao sul. Ao norte, haviam os fenícios. Os fenícios tinham outra origem. Os fenícios eram um povo originário do norte da África, de Cartago. E eles tinham uma origem e um deus diferente dos filisteus, um pouco mais ao sul. Esses povos eram, então, as tribos beduínas. Os filisteus e os povos cananitas que estavam lá eram os adversários comuns de todo o povo de Israel. Além disso, além do fato de que as tribos eram recém-chegadas, elas se instalaram, chegaram na terra, então elas ainda tinham que trabalhar na terra, eles não sabiam trabalhar na terra, eles eram um povo que veio nômade do deserto, trabalhava no Egito numa condição completamente diferente, ficaram toda uma geração, passou no deserto e essa geração tinha que se instalar, cuidar da terra sem saber como é que se faz isso. Restaurar as cidades que foram destruídas, como está descrito em Josué 24.3. Os achados arqueológicos mostram que, de maneira geral, os israelitas eram muito inferiores em tecnologia na construção civil, no cuidado da terra, na cerâmica e na metalurgia. Eu pus ali só construção civil e mecânica, cerâmica, mas em todos esses aspectos, os cananitas eram mais avançados, tinham tecnologia superior ao povo de Israel, que então teria que trabalhar e adquirir essa tecnologia a partir do convívio com os povos da própria terra. E, além disso, a Palestina, que é um lugar pequeno, se comparado, se nós temos a noção, é comparar o nosso conhecimento aqui no Brasil com Portugal, a Palestina seria menor que Portugal. Além disso, ela é um país pequeno, mas muito variado. Você anda um pouquinho e muda a geografia. Se você... Hoje, por exemplo, em Jerusalém, você tem Jerusalém aqui instalada e tem algumas colinas em volta. Numa das colinas, logo fora da cidade, está a Universidade Hebraica de Jerusalém. Se você sobe na Universidade Hebraica, você tem uma vista espetacular da cidade ali embaixo. Ali era o quartel-general de Tito, quando destruiu Jerusalém, porque ele olhava de cima e ele controlava as legiões de cima. Se você olhar para cá, você vê a cidade. Se você virar as costas para a cidade e olhar para lá, você vê um deserto, o deserto da Judéia. Facilmente visível, do mesmo lugar. Verdinho para cá, deserto para lá. No mesmo lugarzinho. Essa variação geográfica, um deserto cheio de oásis, com terras altas e terras baixas, fez uma situação complicada. Na descida para o Mediterrâneo, chama-se Cefalá, era um lugar disputado. Os filisteus chegavam até essa subida, aqui para cima não, mas esse trecho era disputado entre a montanha e a planície costeira, que nós vamos ver mais à frente. Mas essas divisões geográficas nítidas tendiam a favorecer também as divisões tribais. Essa divisão geográfica, quer dizer, ir de um lugar para outro. Por exemplo, todo mundo que quisesse, Jerusalém não tinha sido conquistada, ela foi e perdida, provavelmente, só foi conquistada com Davi. Mas quem vai a Jerusalém tem que subir. O caminho do samaritano é subir a Jerusalém. Então, quem está lá em cima está mais ou menos isolado de quem está lá embaixo, porque o caminho era feito ou em animal ou a pé. Então, melhor ficamos onde estamos, é mais fácil do que caminhar. Essas divisões geográficas favoreciam também as divisões tribais. Para enfrentar os momentos, então, onde havia necessidade de união dessas tribos separadas geograficamente e por tribo, quer dizer, politicamente separadas, surgiam os juízes. Os juízes não eram líderes permanentes da nação. Durante todos esses 200 anos, Israel permaneceu dividido. Eles eram líderes de uma determinada tribo, de cada tribo, que surgiam para liderar o povo, ou uma parte do povo, não todo o povo. Tanto que, por ser uma parte, às vezes surgiam juízes contemporâneos, dois juízes que lideravam ao mesmo tempo. Eles tinham essa contemporaneidade. Eles organizavam a tribo, e essa comparação não é boa, mas eles organizavam a tribo, como, por exemplo, as cidades gregas se organizavam. As cidades gregas, a polis grega, ela sempre teve muito orgulho de ser independente. E, além de ser independente, eles não se suportavam, brigavam entre si. Mas, frente, por exemplo, a um inimigo comum, por exemplo, os persas, ou a outro inimigo comum, elas se uniam. Uma dessas uniões era feita baseada na cidade de Delpho, que é onde ficava o oráculo, a Pítia, o oráculo de Apolo, era o centro religioso. Os deuses moravam na Macedônia, lá no Olimpo, e em Delphos havia o oráculo. E, como era um lugar sagrado para os gregos, eles se reuniam lá e faziam um pacto. Nesse pacto, as cidades gregas permaneciam autônomas, as polis. Mas, juntavam-se para a defesa comum. Eles eram muito preconceituosos, consideravam os gregos como superiores aos outros. E esse fato da união linguística parcial e de etnia, fazia com que eles se unissem junto com a religião. E eles enfrentaram, por exemplo, um império, assim, N vezes maior que o deles, com sucesso por causa dessa união. E depois que ganharam no Império Persa, resolveram se matar na Guerra do Peloponeso. E se mataram mesmo, foi uma coisa horrível. Mas era uma liga chamada anfitiônica, cada um independente comunicando-se entre si. O estilo, mais ou menos, que os juízes conseguiam fazer dessa união era um estilo anfitiônico. As tribos permaneciam independentes e os juízes conseguiam a união delas. Mandavam destacamento, forças militares, lutavam sobre um comando comum, resolviam um problema emergencial e cada um voltava para a sua terra. Não era um exército permanente. O exército era formado por necessidade. Exército permanente só aconteceu na época do reino. Então, as doze tribos tinham, diferente dos gregos, elas tinham um ponto em comum mais forte. Os gregos tinham o santuário de Delfo, mas as tribos de Israel tinham a arca do concerto. As pedras do Jordão, a arca do concerto, mas principalmente a arca, que continha a lei de Moisés. Essa arca ainda ficava meio solta por aí, mas ela ficava principalmente num lugar que a pronúncia eu vi de diversas grafias, mas é Shiló, eu não sei como pronuncia, mas é, que se traduz em português mais fácil, é Siló, mas Siló é o apelido de Sicília, então fica meio complicado. É como faz Shiló. E ela tinha esse ponto comum. Então, toda coalizão militar que se formava, toda união que se fazia, tinha que ser negociada. O ponto focal era a arca e a união religiosa e o fato de serem todos descendentes de Abraão, mas eles tinham que negociar. E aqui, para aquele determinado caso. Só como exemplo, tem um acordo que Barak, que não é o Obama, é o antecessor do Obama, Barak, da tribo de Neftali, fez com Débora, da tribo de Efraim. Efraim, filho de José, um dos filhos de José, que formou uma das tribos. tribos diferentes, os dois juízes contemporâneos, Débora, uma juíza não militar, e Barak, já um juiz militar, e fizeram um acordo na formação de um exército e tudo mais. E é interessante, depois a gente vai estudar, que Barak era o general, mas não tinha firmeza, ele precisou da Débora. A Débora, eu vou, comando, mas você fica comigo. E ela ficou, escreveu algumas coisas muito bonitas que foram transcritas no livro de Juízes. Mas o livro de Juízes é um livro muito importante. Ele mostra, primeiro, como era a sociedade israelita antes da monarquia. Como era essa sociedade? Tentando fazer um resumo, era uma sociedade democrática e meritocrática. Nós vamos falar mais sobre isso. É um livro de heróis carismáticos. O carisma, na língua portuguesa, dicionário Wise, que eu fui consultar, é um dom extraordinário concedido por Deus a uma pessoa para o bem da comunidade. Era o juiz, recebia dons extraordinários de liderança, um cara comum que recebia esse dom e com essa capacidade liderava o povo para o bem do povo. Na sua maioria, os juízes eram pessoas simples que avançaram na liderança da comunidade por capacidade própria, por energia, habilidades e por dons, claro, recebidos de Deus. Esse, por exemplo, era Eúde, que a Bíblia cita especificamente que ele era canhoto. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon, os Amalequitas, e foi e feriu Israel, que tomaram cidades das Palmeiras. Os filhos de Israel serviram então a Eglon dos Moabitas por dezoito anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eúde, filho de Gera. Deve ser a abreviatura de Geraldo, não é, Gera? Filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eúde fez para si uma espada de dois fios do comprimento de um côvado e singiu-a por baixo das suas vestes à sua coxa direita e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon um homem muito gordo e sucedeu, deve ser obeso, mórbido, hoje em dia a gente falaria assim, né? E sucedeu que acabando de entregar o presente e despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal e disse, tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Qual disse? Cala-te. E todos os que lhe assistiram saíram de diante dele. E Eúde entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse, tenho para dizer-te uma palavra de Deus e levantou-se da cadeira. Então, Eúde estendeu a sua mão esquerda, tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe acravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina e a gordura encerrou a lâmina porque não tirou a espada do ventre e saiu e o excremento. Então, Eúde saiu do pátio, fechou as portas da sala e as trancou. Saindo ele, vieram os servos do rei e viram e eis que as portas da sala estavam fechadas e disseram, sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão e esperando até se alarmarem eis que ele não abria as portas da sala. Então, tomaram a chave e abriram e eis ali o seu senhor estendido morto em terra. Eúde escapou enquanto eles se demoravam porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou pela Seirá. E sucedeu que chegando ele, tocou a busdina nas montanhas de Efraim e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas e ele adiante deles e disse-lhe, segui-me porque o senhor vos tem entregue vossos inimigos os moabitas nas vossas mãos e desceram após ele e tomaram os baus do Jordão contra Moab e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10 mil homens todos corpulentos e todos homens valorosos e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moab naquele dia debaixo da mão de Israel e a terra sossegou 80 anos. Esse é o tom da história de Juízes. Traição, um ardil, aproveitou toda a obesidade mórbida do outro. Conseguiu, você vê que foi um ferimento mortal. Ele fez uma espada diferente, duas lâminas, como diria o Vicente Mateus, uma espada de dois legumes. E ele, especialmente para isso, na coxa direita, com a mão esquerda, sacou e enfiou rapidamente. Foi um ferimento mortal. Tal se ele não morresse do ferimento, teria morrido do choque cético que ele ia ter depois, porque furou o intestino, ele deve ter tido uma peritonite estercorácea. E ele conseguiu, com isso, desarticular o comando Moabita, atacou o Moab e venceu. Essa, perdemos um pouco de tempo lendo aqui, mas a história é para a gente ver como era a atuação, às vezes, dos juízes. Havia também uma mulher que foi juiz, ou juíza, Débora. Débora era de Efraim, morava em Efraim, o oásis de Tamareiras, como eu disse, melhor a palavra Tamareira do que Palmeiras, porque isso dá a condotação de futebol, e onde profetizava, lá, e o povo procurava a Débora para a orientação, uma pessoa influente. Ela era casada com Lapidote. Grande virtude de Lapidote era ser casado com Débora, porque não se fala mais nada do Lapidote. Foi ela que organizou o exército de coalizão contra um rei poderoso na época, Azor, era a cidade mais poderosa da região, um reino canarita, e havia um general famoso, Cícera. O exército de Cícera muito maior, tinha uma tecnologia melhor que os israelenses, mas foi aniquilado e o próprio Cícera teve que fugir. Aí tem outro episódio interessante de traição, etc., depois a gente vai ler, mas ele procurou abrigo com uma mulher chamada Jael, e ela era esposa de um homem chamado Eber, que era queneu, os quenitas, um povo. e os quenitas eram um povo que habitava mais ao sul, na região onde é Judá, era Judá, e eram considerados aliados de Cícera, ou pelo menos neutros. E Jael, então, como neutro, ela acolheu Cícera, fez todos os salamaleques necessários, providenciou alimento, providenciou cama, e quando ele, exausto da batalha, estava chegando de uma luta, em que era a luta, naquele tempo, quando chegava numa luta, era no braço, era a força muscular, o cara estava exausto. Ele dormiu profundamente, ela saiu da tenda, pegou uma das estrelas,